O idoso, covardia, o que você vai ver a partir de agora aconteceu no centro de Vinópolis. Um idoso agredido covardemente por um monstro. Veja. O idoso caminha pelo centro da cidade quando um rapaz chega por trás e passa uma rasteira nele. A vítima cai e bate a cabeça no chão. O jovem continua andando normalmente. Segundo a polícia militar, o agressor de 23 anos foi preso e já possui várias passagens por agressão a idosos. A vítima de 60 anos foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Segundo o corpo de bombeiros, o idoso foi levado para o hospital Santa Mônica, que não divulgou o estado de saúde dele. De acordo com a polícia civil, o agressor de 23 anos foi autuado por tentativa de homicídio, qualificado e encaminhado ao sistema prisional. Tomara que fica lá. As imagens estão comprovando aqui uma violência gratuita, né? Covarde. Faz isso com um lutador de jiu-jitsu? Faz isso com um rapaz da sua idade? Uma violência dessa aí? Sem nenhuma justificativa? Também nada justifica o cara reagir. Mas o idoso, indefeso... Agora, se você também é agredido do nada, também você vai... Toda ação tem uma reação, né? Mas ele fez isso com um idoso. Covarde, né? E já fez isso outras vezes, viu? Já foi preso isso por outras vezes. Será que essa aqui será a última vez? Ou será que daqui a pouco nós vamos mostrar uma outra ação desse vagabundo aí, desse... desse covarde, esse pilantra? É pilantra! Isso é gente covarde! Nossa Senhora, gente do céu! Esse é que o meu avô!